Boa noite para vocês. Eu queria agradecer o convite do Fernando e da Mariana. Só uma pequena correçãozinha na apresentação que o Fernando fez. Eu sou graduada pela USP de São Carlos. E o mestrado também pela USP de São Carlos e o doutorado pela FAO. E o que vai ser publicado no dia 22 é o meu doutorado. E desde que eu entrei na graduação, logo no início da minha graduação, eu entrei em 95, eu comecei a fazer uma pesquisa em história da habitação social no Brasil, mais precisamente no período do Getúlio Vargas. A pesquisa toda foi orientada pelo Namil Bonduque. E depois, um pedaço dessa pesquisa acabou virando o meu doutorado, que foi especificamente sobre um dos órgãos de aposentadoria e pensão, na época do Getúlio Vargas, que construiu habitações no Brasil. O órgão que mais produziu numericamente habitação no Brasil, nos anos 40 e 50, que foi o Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários. Então, o meu livro se chama Estado, Arquitetura e Desenvolvimento. E eu, a partir da produção habitacional do IAPI, analiso as relações entre o campo disciplinar, técnico, da arquitetura, do urbanismo e da engenharia, as relações com a dimensão política do governo varguista e esses técnicos, e como que a realização dessas habitações na cidade foi uma estratégia política fundamental para implantar o projeto de desenvolvimento e industrialização que estava ali liderado pelo Getúlio Vargas, mas que acabava sendo composto por uma série de intelectuais, técnicos, políticos, uma classe média que se formava naquele momento. Então, o meu livro é sobre isso. Eu agradeço ao Fernando por ter se lembrado aqui de fazer essa propaganda, eu ia trazer o livro e acabei esquecendo, mas vocês estão todos convidados. O lançamento vai ser no dia 22, uma quarta-feira, a partir das 18h30, na Livraria Martins Fontes, da Avenida Paulista. Então, eu terminei esse doutorado e, na sequência, eu iniciei um pós-doutorado para fazer uma pesquisa especificamente sobre a América Latina, para expandir a discussão que eu fazia para o Brasil nos anos 40 e 50, para a América Latina. E, além de expandir geograficamente a minha pesquisa, eu também a expandi temporalmente e fui trazendo um pouco mais. E hoje eu pesquiso especificamente a Colômbia nos anos 60. Mas a minha pesquisa é pensar a discussão na Colômbia, os órgãos de habitação colombianos, na sua relação com os outros países da América Latina e também com a presença norte-americana no continente. Então, o Chile, ele acaba entrando de viés na minha pesquisa, e foi um desafio que eu aceitei prontamente, sobretudo porque, em novembro último, eu estive participando de um congresso de história urbana no Chile, apresentando um trabalho sobre questões mais conceituais da localização da moradia dos pobres nas cidades latino-americanas, junto com a Ana Castro, que conforma comigo o grupo de pesquisa lá na FAO, sediado na FAO USP, o grupo Cultura, Arquitetura e Cidade na América Latina, em que a gente busca discutir as cidades latino-americanas nas décadas de 50, 60 e 70, sob diversos aspectos, sob diversos pontos de vista, e pensar, então, a habitação no Chile, no âmbito dessa perspectiva histórica, relacionando com a dimensão mais contemporânea, e pensar também o contemporâneo a partir dessa perspectiva histórica, foi um desafio que eu aceitei prontamente, porque ele está diretamente relacionado com as minhas investigações e com as minhas reflexões. Então, é um pouco isso que eu vou buscar colocar para vocês. A gente vai fazer um mega panorama da produção habitacional e das diretrizes das políticas habitacionais no Chile, desde os anos 30 até os dias de hoje. Então, vai ser, de fato, uma varredura, um grande panorama, porque, para entender o que acontece hoje no Chile, é fundamental a gente ter em mente essa perspectiva histórica. Então, a minha proposta é um pouco, não sei como vocês estão acostumados a fazer, mas a minha proposta é fazer a minha exposição direto, aí depois a gente faz um intervalinho e volta para as questões. Tudo bem? Pode ser assim? Então, vamos lá. Bom, eu coloquei aqui uma linhazinha do tempo para a gente pensar um pouco nessa dinâmica da perspectiva histórica que eu estou falando para vocês. Obviamente que esses pontos que eu coloquei na linha do tempo, eles não devem ser encarados como pontos estanques, que fecham caixas. A gente tem que imaginar que, paralelamente a essa linha, outras linhas se colocam e permeiam essa linha estruturante que eu coloquei. Aqui eu só coloquei para a gente ter um pouco, um ponto de referência diante de todas as coisas que eu vou construir. Então, aqui nessa linha, a gente tem ali a independência do Chile acontecendo ali na década de 30, do século XIX, e 100 anos depois, se conformando o Estado no âmbito das políticas liberais, da economia liberal, que era o andamento econômico no mundo como um todo. Inclusive, do ponto de vista da intervenção física no território, por meio das concessões às empresas privadas de serviços urbanos. Então, isso vai acontecer no Chile, de fato, até 1938, quando, de fato, tem uma ruptura em relação a isso, mas já ali na década de 20, a gente vai discutir, tem algumas coisas acontecendo, algumas nuances que vão ser fundamentais para a mudança, para a ruptura que vai acontecer em 1938, que vai inaugurar um novo período na direção da economia e da política no país, que vai, aos poucos, consolidando essa ideia de Estado de bem-estar e a ideia de um Estado interventor, seja na economia, seja no ambiente físico das cidades. E isso está diretamente relacionado, não só a dimensão dos conceitos, das ideias que vão sendo colocadas, do ponto de vista das ideias do planejamento econômico, das questões políticas que vão entender a necessidade de um Estado mais presente na economia, sobretudo por conta do crack de 1929, mas também porque as transformações urbanas vão gerar novas demandas, a migração campo-cidade vai ser cada vez mais intensa, com o processo de urbanização e de industrialização, criando ali uma demanda que as empresas privadas passam a não ter condições de responder e começa-se, então, a ter a conceituação, uma construção ideológica que se conforma uma convergência ideológica de que é necessário que o Estado intervenha tanto na economia quanto na dimensão física do território. E isso vai cada vez mais se estruturando, se fortalecendo no âmbito intelectual, no âmbito acadêmico, no meio técnico, e também junto às populações das cidades. E nesse momento ali que antecede um pouco o golpe que está marcado aqui em 1973, o golpe do Pinochet, mais ou menos nos anos 60, se consolida de fato essa ideia de um Estado forte, interventor, tanto na economia quanto nos processos de produção da cidade, que estão diretamente relacionados também com a ideia do próprio Estado como empresário, a partir da ideia da conformação das grandes estatais também no âmbito da industrialização. Então, isso vai ser assim. Até 1973, quando se dá o golpe militar, com a derrubada do governo socialista do Salvador Allende, e aí se inicia um novo período, que é um período que, do ponto de vista das ideias, vai conformar ali o neoliberalismo, no Chile, como um grande laboratório para as ideias neoliberais. Acho que vocês já viram aqui em aulas passadas, a gente vai retomar algumas coisas de relance e a gente vai pensar qual é a relação das políticas habitacionais com essa transformação que se dá a partir de 1973, que não é uma transformação de governo, especificamente, mas é uma transformação de cultura, do ponto de vista daquilo que se entende como Estado, do ponto de vista do que se entende como política de Estado e, consequentemente, daquilo que se entende como política habitacional. Então, vai ter uma transformação estrutural do ponto de vista das ideias, que mesmo depois, com a retomada do processo democrático e o período ali que vai se estender o governo que se chama, no Chile, de concertación, que seria mais ou menos próximo daquilo que a gente chama de governo de coalizão no Brasil, esses governos da concertación, mesmo com algumas mudanças e com a retomada da regularidade democrática, vai acabar mantendo essa estrutura ideológica do neoliberalismo e a gente vai ver como é que isso vai se materializar nas políticas habitacionais. Então, nessa linha do tempo, eu vou fazer novamente um retorno para a gente falar algumas coisas mais específicas. Então, até 30, a gente tem a conformação do que a gente entende como uma ideia de nação. Então, a partir das independências, começa a se conformar uma ideia de nação e é exatamente nesse período dos anos 30, não só no Chile, mas na América Latina inteira, que vão se consolidar as nações como estados nacionais que vão tentar suplantar interesses regionais em cada país, os interesses regionais que se configuram dentro dos países para consolidar mesmo as áreas dos países como interesses únicos, específicos, que estão diretamente ancorados numa ideia de nação. E é essa consolidação desse pensamento de nação que vai ser a base para uma ação mais intervencionista do Estado na economia, nas políticas públicas e, consequentemente, no território físico. É importante a gente colocar que essa questão da nação que eu estou falando aqui, ela vai atravessar toda essa linha do tempo. como eu falei no começo, é como se a gente pudesse ter outras linhas do tempo paralelas. Porque a disputa em torno do conceito de nação vai ser recorrente durante esse período. E esses conceitos vão estar eventualmente relacionados, é um conceito plástico, digamos, que vai estar relacionado por exemplo com a ideia de raça ou com a ideia de soberania política ou como pode também mesclar essas duas ideias que geralmente é o que vai acontecer nesse território. E a importância do debate sobre a nação, ela também vai oscilando. Tem momentos em que a questão nacional se coloca de maneira mais presente, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista cultural e tem momentos que ela diminui a sua importância seja no âmbito intelectual, seja no âmbito político, daquilo que se trata num determinado momento conforme os interesses dos setores da sociedade. E ainda a gente tem que considerar que a ideia de nação ela vai ser utilizada politicamente de muitas formas. E aqui a gente vai ver ela vai ser utilizada de uma forma mais orgânica ao direcionamento econômico, a ideia de soberania econômica de um Estado nacional, quanto ela vai ser utilizada de uma forma mais descolada e mais relacionada puramente ao âmbito das ideias, que é o que vai acontecer, por exemplo, no caso do Chile, durante a ditadura do Pinochet, que vai se utilizar amplamente do ponto de vista ideológico, da ideia de nação para se contrapor ao que seria o perigo comunista, mas se alinha completamente do ponto de vista econômico aos interesses do imperialismo norte-americano. Então, a maneira com que esse conceito é acionado, ela também é plástica. Então, de qualquer modo, essas transformações no conceito de nação, elas vão estar relacionadas a maneira como se entende o papel do Estado, seja na economia, seja na política, seja também no que é a nossa especificidade, a questão do território. Então, esse primeiro trecho da linha do tempo, que vai do século XIX até a década de 30, vai se conformando desde as independências, essa ideia de Estado nacional, que se consolida e se torna hegemônica ali na década de 30, como eu tenho falado. Antes disso, do ponto de vista econômico, como eu já falei também, uma orientação mais liberal das políticas fazia com que os interesses regionais estivessem vinculados muito mais aos interesses internacionais, um problema que está colocado até hoje no âmbito das economias da chamada periferia do sistema capitalista, que é sempre a discussão, se ela está mais atrelada aos interesses do capital internacional ou se ela está mais relacionada tentando vincular os interesses de fato do território no qual ela representa. Então, isso está lá colocado e é a partir de 30, com a consolidação então da ideia específica desse conceito de nação, a partir da ideia de soberania dos Estados nacionais e uma soberania que está vinculada da ideia de soberania econômica, um desejo de independência não só política, que foi configurado no ano 19, mas um desejo de independência econômica que o Estado passa a intervir de forma mais significativa, porque entende-se que essa soberania econômica ela só será possível se o Estado coordenar esse processo de transformação para gerar a independência econômica desses países, considerando que essa ideia de independência econômica está diretamente relacionada com a ideia de desenvolvimento industrial e tecnológico. Então, no âmbito da América Latina até 30, essa hegemonia do pensamento liberal, como eu falei, ela vai estar nas cidades também, com a concessão dos serviços públicos, sobretudo para as empresas privadas estrangeiras, e de 30 até 70 essa ação mais centralizada do Estado na economia, que vai transformar completamente por conta da ideia da substituição de importações com a janela histórica de oportunidade que abre, que se abre com as duas grandes guerras. Primeiro com a primeira guerra, depois com a quebra da Bolsa de Nova York e, por fim, com a Segunda Guerra. Então, você vai ter várias janelas históricas de oportunidade que vão também matizar essa ideia de que é possível aos países latino-americanos construírem a sua independência econômica. Então, como que o Chile vai se comportando nesse processo todo? Desde a independência até os anos 30, a política chilena vai caracterizada por um multipartidarismo. São vários partidos, mas que têm um protagonismo clássico latino-americano, que é aquela divisão clássica entre liberais e conservadores, cuja diferença fundamental é a ideia de aproximação com a igreja ou não aproximação com a igreja. Os conservadores defendem a aproximação com a igreja, os liberais têm uma postura mais laicizante. Então, essa divisão clássica também está acontecendo lá no Chile até 30. Só que, a partir de meados do século XIX, de meados para o final do século XIX, aquilo que a gente pode chamar de uma ala mais radical, mais extrema do partido liberal, vai criar um partido com esse nome mesmo, partido radical. E são os membros desse partido radical que, em 36, vão liderar uma nova gremiação que vai se chamar Frente Popular. Essa Frente Popular, ela vai reunir, portanto, setores mais extremos do partido liberal, que adotam mais uma ideia de republicanismo laico, e vão conjugar também, aglutinar também, alguns setores que se aproximam de ideias socialistas e comunistas. E é esse grupo, essa frente, essa chamada Frente Popular, que vai dar início a essas transformações que vão caracterizar esse período de 38 a 73, que eu estou chamando aqui da implementação de um Estado de bem-estar chileno. Então, essa Frente Popular vai começar implementando um programa de governo com orientação reformista, com uma maior presença do Estado na economia, na implementação das políticas públicas, um pouco inspirado no New Deal norte-americano, colocando ênfase nas políticas públicas de educação, adotando alternativas econômicas para impulsionar o processo de industrialização, tudo isso com o objetivo claro de apoiar e ampliar a sua base política, que era formada essencialmente por uma classe média e por uma classe de trabalhadores urbanos que começava cada vez mais a se fortalecer. Então, essa Frente Popular vai ter um sucesso significativo, portanto, durante um período bastante considerável nessa empreitada de fazer as transformações, as reformas e de implementar o que a gente pode considerar uma espécie de bem-estar social no Chile, considerando, sobretudo, que nesses períodos, isso vai ser recorrente no Chile, mas nesse período que vai englobar a primeira ação dessa Frente Popular, que é os anos 40, os anos 50, esses governos vão ter que enfrentar diversas catástrofes naturais, terremotos, tufões, enchentes, e tudo isso vai ser, ao invés de ser um elemento desestruturador da ideia de bem-estar, vai ser, ao contrário, elementos que vão impulsionar ideologicamente a cristalização da ideia de que é necessário criar um estado de bem-estar no Chile. Então, essa Frente Popular, do ponto de vista da ação habitacional, é importante a gente dizer que ela vai acabar catalisando uma série de transformações que já vinham acontecendo desde a década de 20, que eram transformações um tanto tímidas, de um estado que mesmo com uma condução mais liberal da economia, foram incitados a responder às demandas que adivinham desse processo de urbanização mais intenso que começa ali a acontecer a partir dos anos 20. Esse processo mais intenso de urbanização, ele já gerava falta de moradia ou excesso de moradias consideradas precárias, como os cortiços e mais adiante as chamadas calhampas, que são as favelas chilenas. E essas medidas, ainda que tímidas, ali nos anos 20, elas foram conformando um caldo de uma cultura normativa e administrativa no interior do estado chileno, que visavam sobretudo o controle do mercado de aluguéis, a proteção dos pobres e inquilinos contra os despejos violentos, que era uma coisa muito recorrente contra os moradores dos cortiços, pela falta do pagamento de aluguel, e com incentivos para impulsionar tanto a construção de habitações baratas por parte de empresas privadas, quanto a conformação de cooperativas para a construção de unidades habitacionais. Então, a gente pode dizer que aos poucos o estado vai assumindo um papel protagonista na regulação do mercado de habitação, um pouco para responder a uma demanda. E quando a Frente Popular chega ao poder em 1938, ela vai acabar impulsionando tudo isso, porque ela não vai só responder a essas demandas, como essas questões de intervenção na política urbana e habitacional faziam parte dos seus próprios programas políticos, dos programas que apresentavam eleitoralmente. Então, nesse tempo, a gente pode dizer que tenta se instituir um conceito técnico e profissional da ação administrativa do estado, e a gente vai vendo que nessa transição de uma política mais liberal para uma ação mais intervencionista, isso vai criando esse caldo de cultura, porque esse conceito de que é necessário o estado intervir, ele vai se construindo no meio técnico e profissional. Ele se pretende como uma atividade pública relacionada ao que a gente chama atualmente de administração pública, que, no discurso, se colocava como algo que deveria ir além do meramente político partidário, que geralmente dava respostas a situações mais conjunturais. Então, essa ideia da conformação do que a gente chama de um estado moderno, que teria que tentar construir um sistema de planejamento que fosse capaz de articular as várias instâncias burocráticas envolvidas na tomada das decisões, que, por sua vez, deviam fundamentar aspectos técnicos mais que as instituições envolvidas no jogo político. Ou seja, a ideia de que eu precisava criar uma burocracia, uma estrutura interna ao estado que fosse resistente às transformações de governo ao longo do processo histórico. Então, quem vai falar mais especificamente sobre isso é o Rodrigo Hidalgo Datviller, que tem um texto nesse livro do Carlos Sambricio, organizado pelo Carlos Sambricio, que é um livro sobre habitação na América Latina entre os anos 30 e 60, e o texto do Rodrigo Hidalgo especificamente sobre o Chile. Então, nesse momento, como eu estou dizendo, são várias instituições e ainda antes de 38, antes dessa frente popular chegar ao poder, é criada a Caixa de Habitação Popular, Carra de Habitação Popular, é criada em 1936, um pouco como resultado dessa mudança de mentalidade em relação ao papel do estado na questão da habitação. E essa caixa, ela se tratava de um escritório público que acumulava as atribuições de manejo dos recursos e também da própria construção de habitações. Ela começa a assumir a atividade do estado como, o próprio estado como construtor de habitações. Então, ela acumulava a construção, as atribuições de construção de casas, concessão de empréstimos, urbanização de bairros e concessão de subsídios também a população mais pobre já começava a se formular essa ideia da necessidade de subsidiar a população que não tinha ingressos suficientes para pagar um financiamento da sua casa. Na primeira etapa de existência, de 37 a 40, essa caixa produz cerca de 9 mil unidades habitacionais e depois de ter uma legislação e uma composição reformuladas, ela vai produzir entre 44 e 53 35 mil unidades habitacionais. Então, a própria caixa também vai passando por processos de reestruturação para que se fortaleça como um órgão do Estado promotor e financiador de habitações populares. E aí a gente vai ver um pouco como é que acontece a transformação desse período anterior, dos anos 20, quando começa uma ação do Estado na produção habitacional e quando essa caixa dá um salto, essa caixa de habitação popular dá um salto na produção de habitações. Então, esse daqui é um modelinho, essas vilinhas de casas é um modelinho que também se assemelha muito à produção que acontecia nas principais cidades brasileiras, a população UEMU, que ali está na primeira fase, em 1914, que está muito vinculada às formas de produção ainda. O Estado produz algumas unidades de uma forma muito próxima ao que a própria iniciativa privada produzia, que era essa habitação que o Nabil, para analisar o Brasil, chama de mercado rentista de habitação popular. E aí o salto à mesma população de UEMU, que fica ali nas proximidades do centro de Santiago, na fase 2, já na década de 40, produzindo conjuntos habitacionais já bem vinculados aos preceitos do movimento moderno, essa ideia das lâminas paralelas, implantadas paralelamente para favorecer situações de ventilação e insolação. Então, para a gente ver como é que isso está localizado aqui, é o centro de Santiago, aqui o Palácio da Moeda, Palácio Alamoneda, e aqui é esse bairro de UEMU, onde estão implantados esses conjuntos habitacionais. E aí eu fiz um recorrido no Google para a gente ver como é a situação dessas habitações hoje. A gente vai ver que quanto mais próximo do centro, melhores as condições dessas unidades residenciais, inclusive do ponto de vista edilício. Essa outra população, a população Arauco, também próxima ao centro. Aqui está o centro, aqui o bairro de Arauco. aqui um pouco que é a implantação desse conjunto. E aí também de novo o desenho que a gente vê se aproxima muito lá das Idlungens alemãs. E aí também algumas imagens mais recentes desse conjunto. Bom, do ponto de vista arquitetônico, como eu estou dizendo, a Caixa, por ter uma participação muito importante do Colégio de Arquitetos do Chile na própria formulação do seu projeto, ela vai seguindo os parâmetros das discussões sobre a habitação mínima que estavam acontecendo, que tinham acontecido, estavam acontecendo nos congressos internacionais de arquitetura moderna. Mas, ela tinha como uma diretriz importante a definição da flexibilidade do tamanho das moradias, que poderiam variar entre 36 metros quadrados até 100 metros quadrados. Essa variedade do tamanho das habitações acabava garantindo maior variedade também nas próprias tipologias a serem reproduzidas. E do ponto de vista urbanístico, as diretrizes estabeleciam as áreas mínimas de construção entre os blocos de apartamentos e a altura, definindo os parâmetros para as boas condições de insolação e de ventilação, como eu estava dizendo. Essa implantação paralela dos blocos sempre está relacionada a isso. A Caixa também definia critérios para os traçados, para os espaços livres, para as áreas verdes, para os sistemas de agrupamento de unidades, para a densidade possível em cada bairro e os serviços mínimos de urbanização. Água potável, esgoto, iluminação pública, energia e gás, ou seja, a própria Caixa era um organismo de produção habitacional e de regulação do desenho do território. A população, a población, que é uma espécie de conjunto habitacional, como eles chamam lá, eles dão esse nome, población, Juan Antonio Rios, que é esse aqui, foi uma das maiores realizadas durante esse período, ali entre os anos 40 e 50, realizado em várias etapas e alcançou mais de 5 mil unidades habitacionais. Aqui algumas imagens das etapas de produção e aqui a localização do conjunto em relação ao centro da cidade também. na década de 50, e aí já tem a ver com a produção desse conjunto habitacional, que ele vai ser produzido na transição entre a Caixa e a criação, e essa criação de novos órgãos, uma nova institucionalidade que vai acontecer nesse momento, na década de 50, o Ministério de Obras Públicas vinculado diretamente à presidência, ele vai assumir um protagonismo na construção de habitações e ele vai começar a produzir planos nacionais de edificações públicas e junto com esses planos de edificações públicas vão ser construídos, vão ser elaborados os planos de vivenda, os planos de vivenda, que são os planos de habitação. E para colocar em prática, para materializar as diretrizes colocadas nesses planos de vivenda, vai ser criada a Corvi, a Corporação de la Vivenda, a Corporación de la Vivenda, que vai incorporar a Caixa de Habitação Popular e outros órgãos já de normativos que existiam para regular o mercado da habitação, a Corvi vai assumir esses órgãos todos e vai estar diretamente relacionada ao Ministério de Obras Públicas para colocar em prática os planos habitacionais. Então, a Corvi vai ter por atribuição a urbanização, a remodelação e a reconstrução de bairros e setores de habitação popular que vão estar todos eles compreendidos no plano de habitação e também nos planos reguladores que vão ser elaborados pelo Ministério de Obras Públicas que também deveria estudar e fomentar a construção de moradia econômica. Então, a Corvi vai assumir esse papel de regular o mercado, de pensar na conformação do território, de pensar também na urbanização, remodelação e reconstrução de bairros já existentes, além de construir novas moradias. Então, a Corvi vai ser uma parte fundamental do papel que o Estado vai assumir como agente direto do processo de industrialização. Cumprindo, portanto, um papel de agente econômico também para o agenciamento e desenvolvimento das empresas construtoras do setor privado, numa relação que, obviamente, não vai acontecer sem conflito, porque vai ter toda uma disputa se o Estado constrói diretamente essas habitações ou se o Estado repassa dinheiro de financiamento para as empresas privadas construírem. No geral, é essa segunda opção que vai acontecer, só que esses conflitos que vão acontecer no interior da Corvida, essa disputa entre o público e o privado, ela vai se manter, vai se intensificar até o momento que no governo do Salvador Allende vai se dar uma ação mais incisiva do Estado diretamente como construtor de habitações. Então, voltando lá à linha do tempo, de novo, a gente tem que fazer esse esforço de imaginar essas linhas paralelas, essa discussão de que se o Estado constrói diretamente ou se ele financia o setor privado, ela é uma discussão também que a gente pode ter uma linha do tempo paralela pensando como esses embates, esses conflitos em torno dessas ideias vão acontecendo ao longo desse processo histórico. Então, em 54, por exemplo, pensando ali nesses conflitos que vão acontecer no interior da Corvida, o governo vai tentar taxar as novas construções de unidades habitacionais com mais de 200 metros quadrados e reduzir em 50% o imposto sobre as habitações econômicas. Uma tentativa dos técnicos envolvidos na Corvida de pensar na regulação do mercado de produção habitacional e, consequentemente, de oferta dessas habitações. Então, taxando as habitações acima de 200 metros quadrados, eles acreditavam que incentivariam muito mais a produção de unidades menores, dando também a redução dos impostos em 50% para as habitações chamadas de econômicas, que seriam as habitações até 140 metros quadrados. Mas vejam que essa proposta que vinha do Estado de dentro da Corvida, foi impugnada pela Câmara de Deputados com o argumento de que essas medidas feriam o interesse geral do país. Quem conta essa historinha também é aqui o Rodrigo Hidalgo, que eu estava dizendo para vocês, que é uma das minhas referências fundamentais aqui para contar essa história para vocês. Então, a consequência dessas disputas foi que o diálogo entre os instrumentos de planejamento urbano e a edificação dos conjuntos habitacionais, ela não aconteceu exatamente como os técnicos desejavam, como os arquitetos e os engenheiros imaginavam. Porque essa regulação do mercado, ela não aconteceu sem o lobby no interior das instâncias governamentais e, sobretudo, no parlamento, que impedia uma ação incisiva mais direta de intervenção do Estado no território. Então, a Corvi, ela vai tentando enfrentar problemas de maneira bastante diversas, que do ponto de vista do desenho do território especificamente, ela vai acabar inaugurando uma prática que depois vai ser também adotada pelo governo do Eduardo Frey como uma prática mais disseminada, que vai ser a distribuição de lotes com serviços urbanos. Então, nesses anos 50, já tem um ensaio disso a partir da Corvi, na implantação de lotes com serviços urbanos, vai, com isso, pensar nessa nessa autoconstrução por parte dos moradores. Os próprios moradores deveriam construir as suas casas, mas de maneira assistida, ou seja, o Estado promoveria a assistência técnica para que os moradores pudessem desenvolver os seus projetos, as suas construções, as suas residências. E vai chegar, inclusive, à construção de casas por empresas privadas, que já era uma ação adotada anteriormente, que a Corvi continua realizando. Que vai variar também nos tipos, desde conjuntos de casas até grandes conjuntos habitacionais. O espectro das famílias atendidas também vai ser bastante amplo, com o objetivo de responder tanto as necessidades da classe média como das famílias de menor recurso, sempre pensando, ensaiando formas de subsídio para as famílias de menor renda. Vamos ver um pouco como é que isso vai se materializando na cidade. Isso é uma outra etapa daquele grande conjunto habitacional. Esse Antônio Juan Rios. aqui um pouco que era a propaganda desse sistema estatal. E o grande conjunto emblemático desse momento, que vai ser construído ali nos anos 50, no finalzinho dos anos 50, 1958, o conjunto residencial Portales, que vai dialogar diretamente com as discussões que estavam acontecendo no interior do Cian, com o próprio grupo que rompe com o Cian, o Tinten, pensando nessas ruas elevadas, na construção de enclaves no meio do conjunto habitacional que favorecessem a sociabilidade. então a gente vai percebendo como que essa organização toda das políticas habitacionais, ela está diretamente envolvida com o debate habitacional no âmbito do campo disciplinar da arquitetura e do urbanismo, não só no âmbito dos debates que aconteciam ali no ambiente chileno, mas também no ambiente internacional. e a gente vai ver então quais as outras maneiras que essa discussão vai ser introduzida, porque a gente tem que rememorar que toda a crítica ao que seria o autoritarismo, ao que seria a monotonia produzida pelos conjuntos habitacionais modernos, com a disposição das lâminas, dos blocos implantados paralelamente, toda essa discussão, essa crítica já está muito bem conformada em ambiente europeu, e essa crítica que se conforma em ambiente europeu, na verdade, ela está diretamente relacionada ao que está acontecendo também nos países latino-americanos, que vão ser um grande laboratório para todo esse debate. Acontece que por mais que a Corvi tentasse regular esse mercado de habitações, essa produção habitacional e intervice diretamente na construção das habitações, a periferia da cidade acaba sendo oferecida para o preço da terra mais acessível, e, portanto, vai ser o lugar preferencial para a construção dos grandes conjuntos habitacionais, que, na década de 50, vão começar a se mesclarar com os assentamentos informais. A demanda por habitação vai ser cada vez mais incrementada pela migração da população rural que vai para as cidades em busca de melhores condições de vida e de trabalho. E essas habitações que vão ser construídas pela Corvi, sobretudo nesse período entre 53 e 58, vão ser construídas cerca de 40 mil unidades habitacionais, ela vai ser pouco diante do que era o déficit habitacional que vai se somar até o final da década de 50, que o Chile vai chegar nos anos 60 com déficit habitacional de 500 mil unidades habitacionais. Então, frente à produção de 40 mil que a Corvi está respondendo, é pouco, os 40 mil que a Corvi está produzindo, é pouco diante do déficit de 500 mil, então, nada mais natural que ao expandir a ocupação urbana para os territórios da periferia, essa produção institucionalizada por parte do Estado comece a se mesclar com a produção espontânea feita pela própria população, pelas demandas que vão cada vez mais sendo incrementadas. só um pouquinho para você tomar uma água. Oi. Sim, é gigantesco. E ele acaba. Hoje ele é quase mulo. A população do Chile por volta de 12 milhões, eu acho. Não tenho aqui não, mas é mais ou menos isso. Bom, o corpo técnico que tinha assumido os órgãos administrativos do Estado nas décadas de 30 e 40, com a criação desses órgãos, primeiro a da Caixa de Habitação Popular, depois da Corvi, o Ministério de Obras Públicas e assim por diante, esse corpo técnico que vai assumindo essas instituições e vai se capilarizando no interior do Estado, esse corpo técnico vai garantindo a continuidade e o aprofundamento da ação do Estado, tanto no que diz respeito à habitação, quanto na questão do planejamento. E na década de 50, vai se intensificar ainda mais essa relação entre habitação e planejamento, sobretudo no ambiente intelectual e na discussão técnica acerca do problema. um movimento que vai ocorrer, como eu estou falando aqui, mundialmente, uma aproximação dos campos disciplinares da arquitetura com o urbanismo, que vai ganhar uma cristalização de fato nesse momento, com os arquitetos assumindo cada vez mais a liderança dos processos de planejamento. E até os anos 50, a gente pode dizer que os engenheiros respondiam ali por parte significativa do pensamento sobre habitação e de planejamento, a partir dos anos 50, o campo disciplinar da arquitetura de fato assume esse debate, assume a liderança desse debate, e é aí, portanto, que a discussão sobre os modelos habitacionais, os modelos de política habitacional vão estar mais relacionados também às dimensões com a necessidade de implementação de planos de elaboração e de implementação de planos diretores que incorporem a discussão dos processos de expansão urbana e de acomodação das populações trabalhadoras no território da cidade. Então, dentro dos planos vão estar cada vez mais presentes as diretrizes para acomodação das habitações das classes trabalhadoras. várias reformas institucionais, sobretudo com o Ministério de Obras Públicas que eu falei para vocês, centralizando o planejamento e com a produção habitacional centralizada na Corvi, vai haver uma institucionalidade mais definida para as diretrizes das políticas de habitação e também para a implantação dos instrumentos de planejamento territorial, de regulação, que vai se prolongando até a década de 60 e que vai servir de base para a formação do Ministério de Vivenda e Urbanismo que vai ser criado no governo do Eduardo Frei em 1965. Portanto, a gente pode dizer, voltando lá a linha do tempo que eu coloquei, por que eu coloco aquele tempo longo, desde 1938 até 1973. Porque há uma continuidade no desenvolvimento das políticas de habitação e de planejamento, mesmo nos intervalos de 1952 a 1964, que vão colocar no governo partidários de oposição à frente popular. A frente popular que é hegemônica durante todo esse período. Então, primeiro, o Carlos Ibanhes de 1952 a 1958 e depois o Jorge Alessandre Rodrigues de 1958 a 1964. O Carlos Ibanhes é uma figura bastante ambígua e contraditória que sempre transitava entre os conservadores e a centro-esquerda da frente popular, mas que em 1952 ganha as eleições com a promessa de varrer todos os políticos tradicionais. Não é mera coincidência. com os outros países da América Latina esse surgimento dessas figuras salvadoras que vão varrer os políticos tradicionais. Então, o Carlos Ibanhes era essa figura, mas exatamente igual aos casos típicos como esse, depois de assumir o poder, ele precisou construir alianças políticas diversas, exatamente com os políticos que ele pretendia varrer, como ele dizia durante a campanha. Mas ele acabou por reorganizar o sistema político com reformas eleitorais que vão ampliar o universo de eleitores no Chile e que vai eliminar a possibilidade de fraudes nas eleições. O que a médio prazo vai abrir um espaço maior para os partidos de esquerda. Primeiro, a democracia cristã com o Eduardo Frei e depois com o Salvador Allende. o Alessandre Rodrigues que vai presidir entre 58 e 64 vai ser um governo de orientação mais liberal, mas que não vai se confirmar nas eleições seguintes, que vai perder as eleições seguintes. Então, o tempo que ele fica no governo entre 58 e 64 não é suficiente para desmontar a política habitacional que vinha sendo construída e que vai sendo incrementada com as ações mais significativas depois nos governos do Frei e do Salvador Allende. Então, vem que com isso o que eu quero mostrar para vocês é que vai se conformando um caldo cultural, ideológico e que também permeia o ambiente técnico dos arquitetos e dos urbanistas que pensa o Estado como protagonista da direção dos processos de produção da cidade. Então, isso, mesmo com a interrupção dos governos da Frente Popular, com governos de orientação mais liberal, esse caldo cultural que envolve os técnicos e os intelectuais, ele garante essa continuidade da implementação dessas instituições e do andamento dessas políticas habitacionais ao longo do tempo que essa cultura é exatamente o que será rompida com o golpe de 73. Então, é um pouco isso que eu estou querendo mostrar para vocês aqui para depois a gente pensar como que o período de redemocratização e o período chamado da concertação, apesar de um retorno à democracia, vai continuar mantendo a política liberal que foi reestruturada ali, toda estruturada pela ditadura do Pinochet. Então, a gente pode fazer esse divisor de águas ali, delimitar esse divisor de águas entre 73, o que estava antes e o que veio depois. Então, primeiro a gente tem a institucionalização das políticas de habitação nas décadas de 30 e 40, depois as reformas que vão acontecer ao longo dos anos 50, como eu estou mostrando aqui para vocês, e o que significa isso em relação ao que é o produto habitacional, a gente vê que está sempre próximo ali dessas áreas. que a gente pode chamar de áreas centrais, a gente vai vendo que eu estou colocando aqui sempre o quadrado vermelho, o quadrado da área central, a gente viu todos os conjuntos habitacionais, eles estão mais ou menos gravitando nessa área central. O residencial Portales, também está no que seria esse anel. E aí, com o paradigma das ruas elevadas, a arquitetura de concreto aparente, a ideia da implementação dos pré-fabricados, os pré-fabricados que estão sendo utilizados desde o período dos anos 40, vai cada vez mais sendo empregada a produção por meio dos processos de pré-fabricação, e a gente vai ver como que isso também vai alcançar uma potência maior no governo do Salvador Allende. Aí uma imagem. E aí, no governo do Eduardo Frei, que vai ser de 64 a 70, e depois no governo do Salvador Allende, o governo do Salvador Allende que vai ser considerado a primeira vez na história que um socialista com um programa de governo socialista é eleito por meio do voto direto num país capitalista, vai passar para a história como a grande tentativa de implementação de um socialismo por vias democráticas, o Salvador Allende, a gente vai vendo como tudo isso foi um processo histórico longo. E aí a gente vai ver mais detidamente esses dois governos para pensar o porquê que o governo do Pinochet, a ditadura do Pinochet, vai ser uma resposta para combater diretamente as políticas que vinham sendo implementadas desde o período anterior e a gente vai ver como é que isso acaba acontecendo na questão habitacional. Então, vamos ver mais detidamente esses dois governos. O democrata cristão Eduardo Frei, ele implementa um governo que vai ser caracterizado por um reformismo mais intenso do que aqueles governos anteriores dos anos 40 e 50, com maior intervenção do Estado e entre as principais medidas dele vão estar a nacionalização parcial das minas de cobre e a reforma agrária com a expropriação de latifúndios improdutivos. Então, ele vai atuar nessas duas áreas que ele vai considerar estratégicas para uma transformação estrutural para a implementação real de um Estado de bem-estar no Chile. Então, ele vai expropriar as minas de cobre, estatizar essas minas de cobre, entendendo que ali está a fonte essencial dos recursos que podem financiar o processo de industrialização e o processo de alcance da soberania econômica do Estado chileno, voltando àquela ideia que eu falava para vocês lá atrás, a ideia de soberania econômica. Então, ele vai adotar essas duas medidas e a reforma agrária que vai ser considerada também estruturadora para essa transformação e implementação real de um Estado de bem-estar social. E a habitação no governo Frey, ela vai sofrer uma transformação significativa, não só por conta dessa reestruturação que o Eduardo Frey vai fazer, ou seja, a ideia de distribuição de terras, ela é estruturante do pensamento do governo Frey, mas também porque os debates internacionais no âmbito da arquitetura, do campo disciplinar, vão chegar com muita força no Chile, sobretudo a partir do que vai ser a experiência de Lima, do Prevy, que vai ser também resultado da presença do John Turner no Peru, ali durante os anos 50, o John Turner, o inglês, que está lá no centro da discussão e da crítica ao movimento moderno, o John Turner que vai defender a participação do morador, do usuário final, no processo de projeto, no processo de construção da habitação. E como o grande paradigma desse pensamento no âmbito da América Latina, vai ser a realização desse concurso do Previ em Lima, que vai lançar para o campo disciplinar dos arquitetos, vai fazer convite aos principais arquitetos, aos arquitetos mais renomados no mundo daquele momento, vai lançar o desafio de que eles pensem uma casa para as classes de baixa renda a partir da ideia de desenvolvimento progressivo, ou seja, a casa que pode ser complementada ao longo do seu processo de ocupação com a força de trabalho do próprio morador. E cada um desses arquitetos vai responder de maneira muito diferenciada, alguns incorporando esquemas de pré-fabricação leve, outros incorporando estruturas de redes de água e esgoto para que os moradores construam a casa ao longo do processo de ocupação. Então, cada um vai responder de uma forma muito diferente, só que esse concurso vai gerar um desdobramento fundamental no pensamento do campo disciplinar e ele é o grande paradigma. Mas a gente pode perceber que no Chile já acontecia distribuição de lotes apenas com serviços de urbanização, como eu disse para vocês, pela própria Corvi, e no governo do Eduardo Frei vai haver uma reestruturação desse pensamento e junto com a produção de construção de novas unidades, o governo do Eduardo Frei vai lançar um programa novo chamado Operação Sítio. Operação Sítio que a gente poderia traduzir por Operação Lote, que é a distribuição disso mesmo, de sítios, de lugares para as pessoas. Então, essa vai ser uma das principais transformações que vão relacionar a transformação da política habitacional ao que estava sendo debatido no âmbito do campo disciplinar. Então, a gente pode dizer de que ali no âmbito desse governo Frei, apesar de ter uma ideia de que é fundamental o Estado se colocar o desafio para solucionar o problema habitacional, vai haver uma percepção generalizada, e isso é fundamental para a gente entender porque começa a mudar essa cultura que eu estava falando para vocês, começa a mudar a cultura de pensar que é o Estado que tem que intervir, para começar um discurso de que o Estado não dá conta de resolver o problema habitacional. Porque, como eu falei, a Corvi produz ali cerca de 40 mil unidades, enquanto o déficit transforma em 500 mil. então, apesar do governo Frei ser um governo que consolida a ideia de Estado de bem-estar social, o ambiente cultural, o ambiente técnico e intelectual já está permeado da ideia de que o Estado é incapaz de resolver, não só esse como tantos outros problemas. Então, vai havendo essa percepção, inclusive no ambiente profissional, de que o Estado não é capaz de responder às demandas, menos ainda com a rapidez necessária. Então, como é que o governo Frei vai incorporar essa ideia? Ele vai defender tanto a participação dos usuários no projeto e no processo da implantação da habitação, como pensar que é necessária uma maior rapidez para a distribuição para resolver o problema. Então, a ideia dos lotes, da distribuição dos lotes, seria muito mais rápido e muito mais fácil do que entregar as casas finalizadas para os moradores. Só vou passar para vocês, aqui tem um pouco esse mapinha do Preve Lima, vocês já viram isso? Eu mostrei uma vez, mas acho que não era essa turma, aquela vez. Então, Christopher Alexander, Anderaldo Van Eyck, os principais arquitetos vão ser convidados para cada um projetar um pedacinho ali. Então, aqui um pouco os japoneses a partir dessa ideia de painéis pré-fabricados. e já incorporando essa ideia dos moradores que vão conduzindo o próprio processo de projeto. Então, aqui o antes e aqui o depois. Aí, vários antes e depois com a ocupação dos moradores, inclusive dessas pracinhas, bacana de ver essa topiaria criada aqui do espaço moderno. Então, a operação SITI, portanto, ela é a radicalização dessa ideia da participação do usuário no projeto, porque a ideia inicial era que nem o embrião fosse disponibilizado, fosse disponibilizado apenas o lote em alguns casos com a unidade sanitária. Então, a ideia mesmo era distribuir sítios. Em cinco anos, a operação SITI distribuiu cerca de 71 mil lotes, urbanizando áreas gigantescas da periferia de Santiago. E a gente pode perceber que começa a se afastar um pouco do centro da cidade essa produção, cada vez mais. A gente tem que pensar que essa cidade está se expandindo, então, essas áreas todas aqui, elas vão começar a ser formadas dessa maneira a partir dos anos 50. Então, cada vez mais longe vão sendo disponibilizadas as habitações para as classes de menores rendas. Então, o Ministério da Vivenda e Urbanismo também vai incrementar, nesse mesmo momento, paralelamente à Operação SITI, vai incrementar os empréstimos das agências internacionais, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento e da Agência Internacional de Desenvolvimento, que vai ser o órgão criado pela Aliança para o Progresso. é o programa do governo do John Kennedy, que tem, por princípio, combater o avanço do comunismo no território latino-americano, tudo isso, obviamente, depois da Revolução Cubana, a Revolução Cubana acontece em 59, o Kennedy lança a Aliança para o Progresso em 1960, e o programa do Kennedy vai conformar todo um esforço de financiamento dos países latino-americanos, de financiamento do desenvolvimento, e vai se aproximar, inclusive, dos governos considerados mais à esquerda. Então, por exemplo, no Brasil, vai haver uma entrada importante do programa Aliança para o Progresso no âmbito do governo do Miguel Arraes em Pernambuco, para a gente ter um pouco a noção de como isso acontece. Não só lá, obviamente, mas vai ter uma produção, uma proliferação de vilas Kennedy em várias metrópoles latino-americanas. É bastante paradigmático o caso colombiano, de um grande conjunto habitacional que se chamava Ciudad Tétil e que passa a se chamar Ciudad Kennedy logo depois da presença do presidente Kennedy encerrando a placa de início das obras, com o dinheiro também da Aliança para o Progresso. Então, é importante a gente entender como essas relações todas são bastante ambíguas e por mais que você tenha uma diretriz de um Estado de bem-estar social, de um Estado intervencionista, existe ali um diálogo direto com os Estados Unidos, com o pensamento inclusive de que os países ricos deveriam sim financiar o desenvolvimento dos países periféricos. Então, o Eduardo Frei vai se aproximar do governo norte-americano, vai recorrer às agências de empréstimo internacionais para financiar esses programas de desenvolvimento urbano, a operação sítio, bem como outros programas, porque a construção de unidades habitacionais finalizadas vai continuar também paralelamente nesse período. E com esse dinheiro que o Frei vai emprestar das agências internacionais, ele vai implementar uma política mais importante de subsídios para as populações de menor renda, que a gente vai ver que vai ser uma estratégia fundamental também do momento a partir da ditadura do Pinochet. A ideia de subsidiar as classes de menor renda para acessar uma moradia própria. Então vamos ver um pouco o que é essa operação sítio, pensar qual é a cidade que ela gera. Aí uma aproximação dessa operação sítio. Aqui no caso, Poblacion Rosé Maria Caro, finais ali dos anos 60. e como se conformam esses bairros ao longo do processo de ocupação hoje já bastante consolidados. E no interior da própria operação sítio, também havia conflitos, porque participavam do governo do Frei diretamente técnicos, intelectuais, engenheiros e empresários vinculados ao setor da construção civil. E, portanto, eles não viam com bons olhos essa ideia de distribuir lotes, eles queriam construir casas prontas, porque as empresas do setor da construção são diretamente interessadas. Então, durante um período significativo, a operação sítio vai entregar casas finalizadas. Curiosamente, essa disjunção vai acontecer, esse conflito vai acontecer durante o período do governo Frei, e vai haver um debate sobre a questão tecnológica para envolver sistemas de pré-fabricação, porque essas unidades que vão ser entregues junto com a operação sítio, elas são unidades pré-fabricadas a partir de painéis leves, em algumas situações até utilizando um material que eles têm mais abundantemente que é a madeira, acompanhando uma tradição produtiva chilena também, e esse debate sobre a questão tecnológica, ele vai voltar no governo do Salvador Allende, mas ele vai voltar de uma outra maneira, pensando que é o Estado que tem que encampar o desenvolvimento, a inovação tecnológica, inclusive na área da construção civil, quando o governo do Salvador Allende vai aceitar uma doação de uma fábrica de painéis de concreto do governo soviético, e vai produzir também um número considerável de habitações pré-fabricadas. Mas a opção pelos lotes urbanizados no governo Frei vai acabar emplacando no final do governo, a operação sítio, de fato, vai começar a oferecer aquilo que ela permitia, os sítios, e vai acabar gerando também uma aproximação desses governos de centro-esquerda com os movimentos sociais organizados, que naquele momento começavam a se aglutinar em torno da ideia de ocupar áreas que consideravam ociosas ao redor da região metropolitana. Então, essa aproximação com os movimentos sociais, a operação sítio também vai responder a essa aproximação, porque essas aglutinações aconteciam de maneira espontânea, muitas vezes, as calhampas, muito parecido com o processo de formação das favelas brasileiras, mas o que vai acontecer ao final dos anos 60, é que essas aglutinações vão se tornar cada vez mais orgânicas e vão ter um sentido muito mais politizado, a ocupação vai, de fato, ser utilizada como uma forma de negociação e de pressão junto ao Estado para realizar o acesso à moradia. E aí, nesse processo todo, é exatamente, do ponto de vista da habitação, é exatamente essa, são exatamente esses grupos aglutinados em torno da ideia de ocupação política, de ocupação mais orgânica do território, que vão estar próximos à oposição de esquerda, que vai fazer uma crítica muito intensa ao governo Frey, que vai entender o governo Frey excessivamente reformista, muito vinculado ainda aos interesses internacionais e tal, e vai fazer uma pressão maior e vai conseguir conformar uma parte da base de apoio que elege o Salvador Allende no período seguinte, a partir de 1970. Então, o bairro La Vitória, que fica muito próximo dessa região aqui, que tem também uma cara parecida, com essa, vai ser ocupado nesse momento, ele vai ser paradigmático nesse sentido, porque vai ser a primeira ocupação organizada que vai envolver os líderes da Igreja Católica mais à esquerda, junto com os partidos comunistas e socialistas, na localidade que depois também vai acabar se tornando uma referência, vai acabar se tornando identificada como uma resistência à ditadura do Pinochet, esse bairro La Vitória. A oposição de esquerda, então, ela vai acusar o governo Frey de ir excessivamente reformista, visto como incapaz de promover mudanças estruturais, o discurso era o de que as reformas precisavam ser muito mais profundas do que as que ele vinha implementando, e essa percepção vai levar à organização da unidade popular, que vai reunir os principais partidos de esquerda para eleger o Salvador Allende em 70. E a plataforma, a plataforma vai ser a nacionalização total da indústria de base, não só do cobre, mas das outras indústrias importantes do Chile, a estatização também dos bancos e das comunicações, com uma vitória inédita que vai render ao Salvador Allende não só o cargo de presidente, mas também a maioria no Congresso chileno. Então, Allende, contando com essa maioria no Congresso, ele vai logo dando andamento às transformações propostas, colocando grande parte da economia sob controle estatal. Os bancos e os monopólios vão ser estatizados imediatamente, aprofundando a reforma agrária também, que estava na sua plataforma. A habitação, então, ela vai ser entendida no âmbito da própria cultura política que se conforma nesse momento, como um direito irrenunciável do povo chileno que o Estado tinha o dever de proporcionar. É importante a gente entender o que isso significa, que vai estar esses dizeres vão estar diretamente relacionados a toda a estrutura legal que vai se conformar no período, que seria o ápice, portanto, desse processo da intervenção do Estado na economia e na política habitacional, porque é uma transformação fundamental nesse conceito de habitação como direito que vai acontecer no período do Pinochet. Então, o governador Allende, ele vai suspender a operação sítio e vai centrar fogo na produção massiva de unidades habitacionais com sistemas de pré-fabricação. Bastante afinado aos que defendiam a produção habitacional como uma forma de inclusão das atividades industriais. O governo de Allende vai aceitar, como eu disse, a doação de uma fábrica chamada KPD, que é a sigla russa, para edificação com grandes painéis. A doação vai ser realizada num momento bem específico depois de um terremoto, de um grande terremoto que acomete o Chile em 1971, que destrói cerca de 25 mil unidades habitacionais. Então, a produção de habitações com os painéis de concreto pré-fabricados, ela vai atender a exigência de rapidez para a reconstrução demandada pelo terremoto. Mas, o governo socialista de Allende, a diferença, como eu disse, em relação ao debate que acontecia no âmbito dessa ideia de pré-fabricação e de industrialização da construção civil, é que o Estado é que deveria assumir, de fato, assim como estatizava os principais setores da economia, a ideia também de que é o Estado que tem que levar adiante a produção pré-fabricada de habitações, seguindo o modelo de alguns países do leste europeu e também de Cuba, de Fidel, que já vinha implementando esse mesmo processo. Então, o objetivo inicial do governo do Allende era construir cerca de 80 mil unidades residenciais ao ano, uma estimativa que seria alcançável dentro de um governo socialista que pretendia se valer de uma estrutura técnica e burocrática que tinha sido criada ao longo de todo esse processo, como eu falei para vocês, desde os anos 40, que vinha lá desde a caixa de habitação, passando pela Corvi, que já tinham implementado conjuntos habitacionais com sistemas pré-fabricados. Vamos ver um projeto que é paradigmático no governo do Allende, também ali em torno da região central, como a gente vê, a Población Santa Anita, que foi resultado de uma ocupação, a ocupação Che Guevara, que aconteceu quase que contemporaneamente à própria eleição do Allende. E aí a gente vê que o tipo habitacional é bastante diferenciado, vai ser bastante variável em toda a área de Santa Anita, conformando algumas unidades de casas, e os conjuntos de edifícios são menores, são pequenos conjuntos de edifícios menores ao longo de todo o bairro. Paralelamente a isso, a oposição de direita tratava de difundir os rumores que ajudavam a acentuar uma crise econômica que estava se conformando, uma inflação que vinha se acumulando, e, juntamente a isso, os Estados Unidos imprimiram o bloqueio financeiro ao Chile, no mesmo modelo que tinha feito com Cuba, gerando um caos político-econômico que vai abrir o caminho para o golpe militar liderado pelo Pinochet em 73. E esse golpe, então, vai durar de 73 a 88, e, do ponto de vista econômico, acho que vocês já tiveram, a Mariana me falou, que vocês já tiveram um pouco essa discussão do que foi a presença dos chamados Chicago Boys, o Chile como grande laboratório do Friedman e seus seguidores, politicamente, o Pinochet contando com o apoio direto dos norte-americanos, lembrando que, durante o governo Allende, o governo norte-americano, junto com as multinacionais, pressionou artificialmente para baixo o preço do cobre, ajudando a promover a crise econômica no Chile durante o governo do Allende, que, junto com o embargo econômico, acabou criando a situação de caos, e, em contrapartida, logo após o golpe, os Estados Unidos vão injetar uma grande quantidade de dinheiro na economia chilena, o que vai render no Chile naquele momento a ideia de milagre econômico, assim como aconteceu também aqui no Brasil, com muitas nuances que aconteceu no Brasil. A introdução do pensamento neoliberal no Chile, naquele momento, ela foi muito mais profunda do que foi no Brasil. No Brasil, ainda tinha, no âmbito dos militares, um pensamento de soberania nacional, de desenvolvimento de defesa da indústria nacional, que no Chile não acompanhou, muito pelo contrário. E esse processo todo vai gerar o que a gente chama aqui dos ajustes, e os ajustes vão ser suficientes para regular, os chamados ajustes econômicos vão ser suficientes naquele momento para regular a inflação, a tal receita do corte de despesas públicas vai provocando ao mesmo tempo, ao passo que melhora o desempenho de crescimento de PIB, vai provocando os maiores índices de desemprego da história do Chile, vai duplicando a presença de pobres e miseráveis no país, então a gente vai ver como que a solução neoliberal para a questão habitacional, na verdade, ela foi acompanhada de uma agudização das das disparidades de renda na sociedade chilena e do problema do desemprego que foi acontecendo naquele momento. Esse processo todo, também é importante que se diga, fez com que o próprio governo do Pinochet, ali, no início dos anos 80, adotasse medidas mais intervencionistas, pensamento mais quinesiano nos últimos anos, que vai começar ali no começo dos anos 80 e que vai até os últimos anos do seu governo, ele vai voltar a nacionalizar alguns bancos, algumas indústrias que haviam sido privatizadas por ele mesmo, para tentar ali se segurar no poder, mas já se consolida um mal-estar significativo, sobretudo também com a repressão política que vai se tornando cada vez mais inaceitável. Estamos já encaminhando agora o final. Então, a habitação no governo do Pinochet. A orientação econômica liberal do governo, ela vai entender a habitação não mais como um dever do Estado, e aí que se dá aquela transformação do ponto de vista cultural que eu falava para vocês, que vai ser fundamental, mas ela vai entender a habitação como um bem que deve ser adquirido pelas famílias por meio do próprio esforço de cada um. Na verdade, com essa ideia, o Pinochet, o governo do Pinochet, ele vai captar para as suas ideias neoliberais todo aquele debate sobre a ideia da participação do próprio usuário no processo de projeto que vinha sendo discutida lá nas críticas ao Cianz e ao movimento moderno que eu falava para vocês. Então, a figura do John Turner, nesse mesmo momento, a gente tem que pensar que o pensamento do Turner está ganhando uma maior disseminação na América Latina, sobretudo a partir do lançamento do livro dele, Todo o Poder ao Usuário, que acontece, se eu não me engano, em 1977. o que eu estou querendo aqui mostrar para vocês é como há uma confluência de um pensamento cultural, no âmbito cultural, que responde a ideias políticas de esquerda e, ao mesmo tempo, respondem a ideias políticas de direita. Então, é importante a gente ter em vista o que é essa convergência ideológica do ponto de vista da cultura, e aqui a gente está falando da cultura técnica, urbanística e arquitetônica, o pensamento do Turner, esse livro, Todo o Poder ao Usuário, vai inclusive chegar no Brasil ali de uma forma bastante significativa também. A primeira urbanização, a primeira experiência de urbanização de favela acontece no Rio de Janeiro, em Braz de Pina, em 1966, com a liderança do Carlos Nelson, que também está relacionada a essa convergência desse pensamento de que é uma autonomia, de que as pessoas participando da construção da própria casa, da elaboração do próprio bairro, vão desenvolver uma autonomia em relação às suas próprias vidas. Então, do ponto de vista da esquerda, isso é entendido como uma possibilidade de geração de autonomia política. E do ponto de vista da direita, é o entendimento de que o cidadão tem que resolver os seus problemas materiais, as suas formas de reprodução, porque o Estado tem que ser apenas o regulador do mercado e deve, portanto, gerar condições para que esses moradores acessem essa economia de mercado. é essa a transformação fundamental e estrutural que vai atingir de cheio a questão habitacional, porque a habitação ela vai deixar de ser entendida como um direito do cidadão e um dever do Estado para ser entendida como um produto do esforço do trabalho do cidadão. Então, seguindo o sentido geral da privatização dos direitos, a habitação também vai corresponder a esse pensamento. Assim, esse governo dá sequência à produção de unidades finalizadas a serem comercializadas por meio de financiamento e toda a produção passa para a iniciativa privada. O Estado passa toda, assim como ele faz com outros setores da economia, e o Estado funciona como um financiador, como direcionador de subsídios públicos aos setores de extrema pobreza, para que esses setores de extrema pobreza possam se tornar consumidores dessas habitações. Então, a lógica do subsídio no âmbito dessa economia liberal é transformar em consumidor aquele que não tem capacidade de consumir. É essa a lógica. Então, a habitação não é um direito, ela é uma mercadoria mesmo. Então, assim se interrompe um processo que desde o final dos anos 30 era da ampliação do conhecimento técnico e da elaboração de políticas públicas por dentro do Estado, a própria ideia de habitação estatal, que era a tônica dos governos do Freio e do Allende, se transforma em ideia de habitação social. ali também tem uma transformação cultural dos próprios termos, porque a habitação social é uma mercadoria específica. Ela é diferente da habitação de mercado, da habitação de classe média, mas ela se transforma em uma mercadoria específica, porque ela é menor, porque ela tem dimensões mais exíguas, porque ela não tem serviços urbanos, porque ela é, geralmente, na periferia, mais distante, mas ela não é a ideia de habitação estatal que o Estado deveria promover. Então, transformando a nomenclatura para social também é uma forma de transformar o próprio módulo produto num produto comercializável. Eu queria pedir para vocês guardarem as perguntas, tudo bem? Vocês anotem. Tudo bem? porque senão eu acho que a gente pode levar muito adiante, já vai ficando tarde, a gente não consegue. Então, se por um lado se intensifica a produção massiva de habitação, por outro, a exclusiva preocupação com a contabilidade numérica, porque o interesse privado é o interesse do lucro, vai produzir milhares de habitações de trabalho bastante exíguo, algumas unidades residenciais chegam a 25 metros quadrados, dando vazão para a produção de conjuntos de péssimas condições de urbanidade e de salubridade. Então, além disso, os mecanismos de controle do solo, que apesar de todos os conflitos e de todos os limites eram uma disputa recorrente por parte dos campos técnicos e disciplinares, ela vai ser praticamente eliminada, essa condução do controle do uso do solo. e com a produção habitacional totalmente em mãos da iniciativa privada, a preocupação fundamental de baixos custos acaba induzindo ainda mais a ocupação de terrenos cada vez menos valorizados na periferia. E com os mecanismos, como eu disse, com os mecanismos de controle do uso do solo praticamente eliminados, sob o argumento de que é necessário impulsionar o mercado e a concorrência. Então, a ideia é, eu preciso eliminar o controle do solo porque eu preciso estimular as pessoas privadas a produzir essas habitações e estimular a concorrência entre elas. Então, o resultado vai ser o aparecimento de grandes áreas de habitação sem serviços, sem equipamentos sociais necessários à vida urbana. A transição democrática, eu vou já já passar as imagens que vêm na sequência. A transição democrática, que é o período da entrada definitiva do Chile no processo de globalização, ele vai, o país vai se aproximar dos países asiáticos de 90 a 94, primeiro a eleição do Patrício Aylin e depois em 94 a 2000 Eduardo Frei Ruiz que era o filho do Eduardo Frei. Então, vai se iniciando no Chile o que a gente aqui denomina presidencialismo de coalizão e lá eles chamam de governo da concertação que são partidos de centro-esquerda sempre aglutinados em torno de alguma liderança e que vão promover uma orientação que vai ser meio geral também nesses governos chamados de centro-esquerda que vão se eleger na América Latina como um todo que vão continuar com as políticas liberais neoliberais no âmbito da macroeconomia mas que vão procurar alguns ajustes sociais que vão procurar reverter algumas disparidades sociais por meio da implementação das políticas públicas e o investimento em habitação nesse caso vai ser uma das maneiras entendidas por esses governos de centro-esquerda já no período ali na virada do século 20 para o século 21 vai ser um entendimento para os governos de centro-esquerda de que a produção habitacional ela é uma maneira de diminuir as disparidades econômicas não só porque ela acaba respondendo a demanda e criando a possibilidade do acesso à moradia mas também porque é entendido por esses governos que a injeção de dinheiro na construção civil pode promover aumento do emprego e da renda auxiliando também na diminuição dessas desigualdades sociais então isso também vai ser recorrente nesses governos todos e é por isso que esse governo da consertação chilena no âmbito do que é possível dentro dessa cultura neoliberal que eu estou falando aqui da habitação gente mas essa cultura neoliberal ela domina ideologicamente todos os demais campos disciplinares e a economia é o principal deles então fazer frente do ponto de vista do pensamento e da cultura do que essas ideias significam está muito além do que é a capacidade de organização política em torno de lideranças ou de desejos de algumas lideranças que vão acessar os estados nesse momento então o que eu estou querendo mostrar para vocês é exatamente um processo de caldo cultural que se conforma ao qual é muito difícil fazer frente porque os meios técnicos eles não estão afinados com uma possibilidade de transformação estrutural de fato na base econômica então desde a transição democrática essa concertação ela perdeu apenas a eleição presidencial de 2010 e ela volta a partir do ano passado com a Michelle Bachelet sendo eleita novamente ela tem uma interrupção apenas de uma gestão na presidência e a característica fundamental desses governos é então essa nomenclatura que se convencionou utilizar de social liberal que marca essa ação toda de todos esses países então o que isso significa se mantém a abertura para os capitais internacionais com uma orientação econômica liberal com a distribuição dos serviços que anteriormente estavam nas mãos do estado para a iniciativa privada combinando a isso algumas políticas públicas afirmativas na tentativa de ações de redistribuição de renda esses governos da concertação vão enfrentar politicamente a oposição dos partidos de direita e ao mesmo tempo grandes mobilizações de críticas à esquerda como no caso do primeiro governo da Bachelet logo depois que ela é eleita em 2006 logo no início do primeiro mandato dela ela vai sofrer vai ter que enfrentar a maior greve infantil da então ao mesmo tempo esse governo da concertação sofre a oposição de direita e a crítica no âmbito da esquerda essa greve de estudantes que a Michelle Bachelet enfrenta no governo no começo do governo dela em 2006 balança o governo de tal maneira que leva a derrota da concertação ao final do governo dela então a gente vai vendo como que essas mobilizações também elas vão gerando essas instabilidades inclusive para esses governos que a gente denomina ali de centro-esquerda então a política habitacional nos governos da concertação ela mantém como eu disse a lógica neoliberal de mercado com o Estado numa posição apenas de subsidiário uma política ambígua bastante contraditória que por um lado reduz o déficit habitacional que hoje no Chile é quase zero e por outro lado marca a reconfiguração completa da cidade sobretudo a região metropolitana de Santiago produzindo uma imensa periferia pobre bastante homogênea muito precária tanto do ponto de vista urbanístico quanto do ponto de vista das edificações as edificações também são muito precárias e aí eu vou colocar aqui para a gente finalizar uma provocação pensando nessa questão do caldo cultural vou mostrar algumas imagens para ver o que é a produção aqui que vai sendo bastante parecida a gente vê aqui anos 70 até os anos 90 ou seja já é a produção do governo da ditadura que continua é uma aproximação e um pouco o que é o desenho dessa cidade no chão a gente vê ali extensas áreas ocupadas com esses puxados que acabam desenvolvendo desempenhando papel de garagem algumas situações de algum comércio que falta nessas regiões e que a população vai estabelecendo as estratégias mesmo de sobrevivência e aí na verdade tem disparidades também diferenças entre essa produção tem alguns locais que do ponto de vista urbanístico aparentam melhores condições e no geral tem isso daqui também é recorrente que é o fechamento e a conformação de espaços condominiais por esses conjuntos habitacionais então aqui a gente vê o gradil e o portão aqui um pouco o que seriam as casas e aqui as duas principais áreas dessa expansão então de novo a gente tinha aqui nesse entorno aquelas habitações que eu mostrava para vocês no começo e agora o que são as principais áreas de expansão dessas construções que vem desde os anos 70 até os anos 2000 aqui também mais ao sul nessas áreas da extrema periferia e aí eu coloquei dois conjuntos do Aravena que não estão em Santiago um está mais ao norte a quinta Monroi que está em Tarapacá Moroi não sei como é que fala isso Monroi Moroi Moroi e aí é interessante pegar as imagens do Google porque mesmo nessa nessa ocupação nesse processo de ocupação que vai se fazendo ao longo do tempo as imagens que a gente vê na revista são diferentes dessas e aqui no caso Concepcion que com o Google ainda não deu para entrar mas tem essa foto ali mostrando que é esse conjunto com cerca de 450 unidades habitacionais numa das cidades mais importantes no extremo sul do Chile que é Concepcion e para encerrar só pensando um pouco na questão do caldo cultural que eu falei para vocês eu separei alguns trechos das falas do Aravena numa entrevista que ele deu aqui para a Folha de São Paulo se não me engano no ano passado mesmo então tem uma pergunta que se faz para ele a ideia é levar para as favelas um DNA de classe média sim é preciso levar o DNA da classe média para a favela para que a habitação se transforme em investimento e deixe de ser gasto social então não pode ser gasto social habitação e essa ideia de gasto social o DNA de classe média é uma das cinco condições dos projetos do elemental localização projeto do conjunto urbano 50% de frente para o lote urbano estrutura para os 80 metros finais não para os 40 metros iniciais DNA de classe média nas partes mais complexas da casa banheiro cozinha escada depois uma outra pergunta o governo brasileiro criou um dos maiores programas habitacionais do mundo minha casa minha vida que repete o conceito de conjuntos longe das áreas mais valorizadas isso faz sentido hoje? não mas veja como ele responde na sequência as evidências mostram que há uma capacidade de investimento das próprias pessoas elas são capazes de construir 30 40 metros quadrados sem qualquer tipo de apoio estatal se essa capacidade informal existe não seria melhor usá-la nas políticas públicas? não parece novidade né gente essa fala dele? se os fundos públicos não são capazes de construir casas de boa qualidade por que não fazer a parte que as famílias não farão bem por conta própria? o ponto é que essas pessoas não conseguem construir com qualidade e por qualidade entendam aumentar o valor do imóvel com o tempo e fazê-lo com segurança ele continua e tal enfim eu acho bastante interessante ler a entrevista como um todo porque na entrevista é possível a gente detectar essa ideia que eu estou tentando colocar aqui com vocês um pouco de um espírito do tempo que não está no DNA dos políticos que não está no direcionamento da maneira como os setores que assumem um determinado governo entendem como papel ou não do estado mas está na conformação de um caldo cultural que está próprio desse tempo que a gente vive que talvez as pessoas me critiquem porque o que eu estou falando aqui é que existe uma coisa chamada espírito do tempo mas a fala da Vena ela me parece muito em consonância com o que de fato é esse tipo de política habitacional que foi se consolidando ali nos últimos 20 anos no Chile e que acabou se tornando um exemplo para vários outros países da América Latina inclusive para o Brasil é isso Obrigado Obrigado Obrigado.